Música de introdução Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga Hoje é um vídeo rapidinho só pra mostrar o que se faz quando os caras te incomodam Tem um amigo nosso aí chamado Demolidor, que vive incomodando todo mundo Dessa vez ele invadiu minha base, o que eu fiz? Tá aí, trancadinho na jaulinha Obrigado por fazer esse vídeo Vejam só Dá uma corridinha aí, mostra aí, fala com a galera aí Demolidor Dá um oi pra galera Ficou na jaulinha Demolidor É, a vida não é fácil Vou postar esse vídeo aqui só pra encerrar um pouco Ele que diz que a RST manda, agora tá aqui quem manda, hein? Tão vendo só Na jaulinha Dá um oi pra galera aí, ó Dá um oi pra galera aí, ó Dá um oi pra galera aí, Demolidor Ah, tá trancadinho, é? Por que você não sai daí, hein? Ah, não consegui acertar Olha aí, galera E aí E aí Bom, galera, se é pra mostrar aí o que a SBR faz aí com quem incomoda, ó Coloca na jaulinha Vai ficar aí trancado um bom tempo aí, ó Ele tinha construído aquela torre ali só pra me sacanear Então vocês estão vendo aí Como funciona Certo, então? Um abraço aí Canal Abel Joga Se inscreva, curta o vídeo aí Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.